Ele estava tentando protegê-los. Dad. Oh, Xilas, mano, eu ia tentar me alximar. Dá pra acreditar? Elas, elas eram pra evitar que as pessoas descobrissem sobre a minha situação. Sobre o meu... Meu mistério. Oh, meu Deus! Mas você... você já sabe, não é, mano? As algemas, não. Não me dá pra ver meu segredinho. A salva, não há nada. Volta aqui. Sua bela porra! Tô! Eu vou virar você daí! Anda! Venha! Ah! 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 Tô na... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.